Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Olha que lua linda, a lua minguante, a lua do desapego, do corte, da limpeza interior. Que maravilha, que lua linda. Se vocês curtiram, dê seu like, dê seu joinha, se inscreva, compartilhe, comente. Beijo, beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.